Olá pessoal, eu vou te dizer uma coisa, assim como todo mundo, eu também tenho medo do fim do mundo. Há mais ou menos uns três dias eu postei aqui no meu canal um vídeo que fala sobre o fim do mundo, agora no dia 28. Esse boato está correndo aí entre os internautas, que dia 28, entre o dia 22 e o dia 28, o mundo vai acabar. E teve um comentário de uma colega nossa inscrita, a Raquel, ela colocou o seguinte, Carlos, eu tenho até dormido pouco pensando nessa possibilidade, se isso é verdade ou mentira. E naquela ocasião também respondi a Raquel, olha Raquel, de fato, até ontem, eu também tive até um frio na barriga pensando nessa ideia, mas que a gente tem que torcer para que isso seja apenas um boato. E, na verdade, quando eu respondi a isso para a Raquel, e eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para você, viu Raquel, que eu também estava falando para você, falando para a Raquel, mas também estava falando para mim mesmo. Aqui no meu canal vocês também poderão ver um outro vídeo que eu falo sobre os meus medos, mas teve um medo que eu não coloquei lá, que eu acabei esquecendo, que era um medo que eu tinha até um tempo atrás, que era um medo de uma guerra nuclear. Eu ainda tenho, mas aí se somou a outros medos, como cometa, essas coisas. Ou seja, sempre aquele medo do apocalipse. Todo mundo já ouviu falar nessa expressão apocalipse, que inclusive é o título do último livro da Bíblia, que foi escrito por João, que fala justamente do fim do mundo segundo a Bíblia Sagrada. E lá na Bíblia está escrito que vai haver grande tribulação, toque de trombetas, os salvos vão ser arrebatados e os que estão mortos vão ressuscitar. Então há uma série de coisas terríveis que está lá no apocalipse. No entanto, no mundo moderno, outras coisas foram associadas ao apocalipse. Achei um artigo interessante, embora pequeno. Ele pergunta o seguinte, por que as pessoas têm uma verdadeira obsessão por essa ideia de fim do mundo? Pegando o gancho desse artigo que faz essa pergunta, por que as pessoas têm tanto medo dessa história de fim de mundo? A gente começar, a começar pela minha axologia, eu diria o seguinte, a primeira coisa, a primeira hipótese, e essa talvez seja a mais correta, é que todos nós temos medo da morte. O fim do mundo, ou o fim da humanidade, de certa forma, implica na extinção total, na morte de todos na face da Terra. Mesmo nessa ideia de morte, e aqui entra um pouco dessa minha axologia, as pessoas, de certa forma, pensam o seguinte, bom, mesmo se eu morrer, vai ter alguém rezando por mim, eu serei venerado, aliás, serei lembrado pelas pessoas que me amam. Então há uma espécie, digamos, de continuidade a partir do outro. E também existem aquelas pessoas que pensam o seguinte, eu terei uma eternidade a partir das minhas obras. Quem não acredita em religião? Ah, eu escrevi um livro, ou então eu não fiz nada, mas meus filhos vão lembrar de mim. Numa extinção total, nem você, nem os filhos, nem os netos tataranetos vão estar mais aqui. Embora bastante resumido, esse artigo termina com a seguinte conclusão, as pessoas têm muito medo, ou então obsessão pelo fim do mundo, porque está dentro das pessoas essa ansiedade coletiva, porque nós vivemos constantes medos na sociedade que nós vivemos. A gente abre o jornal, é guerra, é assassinato, é insegurança, são especialistas que estão dizendo que o efeito estufa vai acabar, é o clima mudando, sem contar essas ameaças de guerra atômica. Os Estados Unidos tem bomba atômica, a Rússia tem bomba atômica, a China tem, a Coreia do Norte, lá pequenininha, tem bomba atômica, e de vez em quando fica ameaçando apertar o botão. Isso tudo somado à religião, ao cristianismo, que prega mesmo que o mundo vai ter um final lá apocalíptico. Se existe uma coisa bastante pessoal, é a fé. E a fé de qualquer pessoa deve ser respeitada. Não é prudente, não cabe discutir a fé. No entanto, podemos discutir e debater a religião. Como assim, Carlos? Calma. Claro que religião e fé andam juntas. Mas religião também é uma instituição. Uma instituição que possui textos sagrados, líderes religiosos e cultos. Tudo isso foi mudando e se desenvolvendo ao longo da história. É por isso que temos História das Religiões. E um detalhe, já existem universidades estudando ciências da religião. E aqui neste vídeo eu pretendo comentar a partir da religião cristã. Particularmente, o cristianismo. Mas cristianismo é um termo muito amplo. Então eu vou me restringir ao catolicismo e ao protestantismo, que é o caso dos evangélicos, pentecostais. E claro, o livro sagrado do cristianismo. A Bíblia. Um livro composto pelo Velho e Novo Testamento. O texto do Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse. Ou o livro das revelações. Mas por que esse último texto da Bíblia é tão complexo? Por que ele é tão assustador? Porque ele fala do juízo final. Um detalhe. O livro de Apocalipse é repleto de linguagem figurada. Repleto de simbologias. Olha só. A gente sabe que várias culturas e religiões falam, relatam sobre o fim do mundo. Há séculos existem profetas anunciando o fim da raça humana. E há séculos muitos acreditam que têm fé nessas promessas. Se os grupos religiosos e seus profetas falam a verdade, fica por conta de cada um. Acreditar numa profecia bíblica é uma questão de fé. Mas alguém pode dizer. Ô Carlos, o mundo não acabou até agora. Então? Essas profecias são mentirosas. Pode ser. Mas o que diz a ciência sobre a possibilidade do fim do mundo? Claro que quase todo ano aparece um profeta anunciando o fim do mundo. Alguns profetas do nosso tempo até apontaram o dia e a hora do fim da raça humana. Resultado. Nada aconteceu. Para decepção de alguns e felicidade de outros. E mais uma vez a história se repete. Apareceu ontem na mídia. Um grupo religioso do Canadá fez o seguinte anúncio. O mundo vai acabar agora, dia 29 de julho de 2016. Falta menos de 10 dias. Esse grupo religioso colocou um vídeo no YouTube com riqueza de detalhes. No vídeo aparecem imagens e citações bíblicas que se combinam. Para quem tem fé, é assustador. Com relação às citações, são especialmente do apocalipse. Citações sobre o juízo final. Em poucas e simples palavras. A Bíblia relata como será o fim do mundo. O fim do mundo que também é descrito nos livros de Isaías e Mateus. Especialmente Mateus 24. Eventos de grandes proporções vão acontecer. E vale lembrar. Alguns sinais devem aparecer antes. Sinais para alertar os escolhidos. Ô Carlos, que sinais são esses? Vejamos. Uma certa falsa paz no mundo. Como assim? De repente a gente vai achar que o mundo está em paz. Um verdadeiro paraíso. Mas é falso. Depois. Haverá rumores de guerra. Nação contra nação. Reino contra reino. Depois o pior. Catástrofes. Fome e peste vão se espalhar pelo mundo. Tudo isso acompanhado de gigantescos terremotos. E o mais curioso. Vão surgir muitos falsos profetas tentando enganar os escolhidos. Mas a coisa não para por aí. Fenômenos cósmicos vão acontecer. Segundo a Bíblia, o sol vai escurecer. A lua ficará como sangue. Seria o eclipse? Ou a chamada lua de sangue? Ainda segundo o apocalipse, as estrelas cairão do firmamento. Seriam meteoritos? Nesse momento é quando Cristo vai aparecer no céu. E os escolhidos serão arrebatados. E segundo alguns teólogos, todo olho verá. Trombetas serão ouvidas por todo ser vivente. Mas a coisa vai ficar feia para quem ficar aqui na Terra. Para todos aqueles que não foram arrebatados. Ainda segundo a Bíblia, fogo misturado com sangue serão lançados no planeta. Vai queimar parte de toda a Terra. E as desgraças continuam. Segundo a Bíblia, as montanhas vão arder. Seriam os super vulcões? Uma grande estrela ardendo como tocha cairá sobre os rios. Seria um asteroide? Milhões vão morrer por causa das águas. Nome dessa estrela? Absinto. E a grande tribulação continuou. Segundo a Bíblia, um gigantesco abismo vai se abrir. E desse abismo irá subir uma fumaça que vai impedir a luz do sol. Seria o impacto do asteroide e a poeira que vai tomar conta da atmosfera? Finalmente, Deus vence o diabo e lança ele no lago de fogo e chofre. Como você viu, eu fiz aqui um resumo do resumo daquilo que a Bíblia diz sobre o fim do mundo. E aqui fica a dica. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, é só ler Apocalipse e Mateus 24. Aqui devo enfatizar. Você pode ler o livro de Apocalipse com fé ou mesmo só com a razão. A Bíblia ou qualquer outro livro sagrado. Uma coisa é certa. Tudo vai ficar no campo da interpretação. A Bíblia, o Alcorão, o Talmud. Não importa qual seja o livro sagrado. Sempre haverá uma interpretação diferente. De todo modo, quem quer ler pela fé, só poderá ser pela fé. A fé é essa certeza das coisas que ainda não aconteceram. Pergunta. E como os estudiosos e acadêmicos estudam a Bíblia? Com os olhos da ciência. Analisando os fatos históricos. Exemplo. Jesus teria existido de fato? Onde estariam os seus restos mortais? E se Cristo existiu? Ele casou? Teve filhos? Será que Jesus ressuscitou mesmo? Ou seu corpo foi roubado? Todas essas perguntas ficam muito mais no campo da ciência, da antropologia, da história, do que propriamente no campo da fé. Voltando ao nosso ponto de partida. Profetas do século XXI e a ciência. Como eu disse antes, uma nova profecia baseada no Apocalipse está anunciando o fim do mundo. E o que eles estão dizendo? O juízo final será agora, no dia 29 de julho de 2016. Cada um tem o direito de acreditar ou não. No entanto, uma outra curiosidade aconteceu. Nesta mesma semana, cientistas anunciaram as três principais causas que podem destruir a humanidade. Depois de muitos cálculos e pesquisas, eles chegaram a essa conclusão. Uma conclusão que é compartilhada por muitos outros cientistas. Coincidência? É claro que os cientistas não se baseiam na Bíblia. Como eu disse, suas conclusões são baseadas em muita pesquisa. São eventos naturais. Eles destacam três. Primeiramente, tempestades solares que podem atingir a Terra. A intensidade dos raios vindo do Sol podem acabar com a energia elétrica aqui no nosso planeta. Desse modo, o nosso mundo voltaria à Idade Média. Todas as fontes de energia elétrica seriam destruídas. Imagine o caos. O mundo que depende da tecnologia, dos computadores, nada ia funcionar mais. Seria a morte de milhares e milhões de pessoas. A segunda causa apontada pelos cientistas. Os super vulcões. Esses super vulcões serão capazes de produzir verdadeiras gigantescas erupções. Os cientistas se fixaram em causas naturais. No entanto, e infelizmente, ainda tem as causas não naturais. O homem pode destruir a sua própria espécie. Como? Por meio de uma terceira guerra mundial. Mas e a profecia para o dia 29 de julho de 2016? A gente sabe que existem charlatões e mentirosos em todas as áreas. No campo religioso não é diferente. Claro, não devemos julgar quem acredita. Mas que os fiéis sejam prudentes. Um anúncio profético do fim do mundo pode ser perigoso. A história aponta falsos profetas no século XXI. E o mais triste e perigoso nessa história. Muitos desses falsos profetas provocaram suicídios coletivos. Os fiéis com medo da iminência do fim do mundo se mataram. Pergunta. Quem está certo? A ciência ou a religião? Ou melhor, as hipóteses científicas do fim do mundo? Ou as profecias religiosas? Na minha interpretação. Mesmo os cristãos que acreditam na Bíblia devem usar de sabedoria e prudência. Muitos falsos profetas já apareceram. E muitas pessoas já morreram por causa deles. Muitos desses falsos profetas falaram o dia e a hora do juízo final. Será que o dia 29 de julho de 2016 será verdade? Será que Jesus virá buscar os seus escolhidos? E lançar outros no inferno de fogo? Mas isso é uma questão de fé. E a ciência? A ciência não marca datas. A ciência se baseia em probabilidades e possibilidades reais. Os cientistas sabem que o fim da humanidade está próximo. Só não sabem quando. De todo modo, o relógio do juízo final parece bater os últimos minutos. Não adianta ignorar. O fim é certo. Só não sabemos como e quando. As possibilidades de um fim do mundo são diversas. Vão desde uma guerra nuclear, como uma mudança climática, até um cometa que agora dizem que vai bater em nós no dia 28. Não esquecendo ainda o apocalipse zumbi, que inclusive eu coloquei um vídeo aqui, convido você a assistir, onde se fala que vai haver uma espécie de vírus, onde as pessoas vão se transformar em zumbi e vão começar a comer umas as outras. E qual a saída para tudo isso? Eu realmente não sei. Se é que tem uma saída a essa altura, eu acho que talvez estejamos condenados à extinção. Mas e na prática, Carlos, o que a gente pode fazer para mudar essa situação? Eis aí uma pergunta dificílima. Mas eu acho que a gente poderia tentar fazer coisas pequenas que aparentemente não mudam nada. Por exemplo, a gente está aqui batendo um papo sobre esses temas. Ou você está com teus colegas, com tuas amigas, e conversando, e refletindo, e tentar agir, inclusive, politicamente, porque os nossos deputados e senadores, né, ganhando uma nova as nossas custas. Então a gente pode tentar, nas pequenas coisas, mudar o nosso cotidiano. Como todo mundo, eu também tenho medo do fim do mundo. Mas eu quero crer, eu quero ter fé que a coisa é apenas boato e que isso não vai acontecer. É isso aí, pessoal. Eu queria aproveitar e renovar o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá-lhe um like, uma curtida. Com certeza você vai estar ajudando esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.